Quem precisa sabe que a saúde pública carioca está diferente. Ainda tem muita coisa para resolver, mas quem estava parado na fila do CISREG conta agora com o Super Centro Carioca de Saúde, um equipamento público sem igual no Brasil. É muito exame, cirurgia e médico especialista num lugar só, atendendo gente encaminhada pelas clínicas da cidade toda. As clínicas da família, aliás, estão sendo todas recuperadas e, o mais importante, reforçadas. Os hospitais e as UPAs municipais também. Não tem jeito. Quando é da Prefeitura, é outra história. Tem problema? Claro que tem. Muito. A gente conhece cada um deles e dedica toda a nossa energia na busca por soluções. E para resolver a nossa maior urgência, vem aí mais médicos, principalmente para a Zona Oeste. É difícil, leva tempo, mas a gente está escrevendo uma outra história na Saúde Pública Carioca. A gente está escrevendo uma outra história na Saúde Pública Carioca. A gente está escrevendo uma outra história na Saúde Pública Carioca. A gente está escrevendo uma outra história na Saúde Pública Carioca. A gente está escrevendo uma outra história na Saúde Pública Carioca.